Algumas viraram até perito na arte de sacanear o próximo. É o que tá faltando, hein? Tô achando que é coisa séria, um carro alagado em catalão. Ô, Livio, cê tá de brincadeira, hein? Uma brincadeira tem hora, uma brincadeira tem hora. E pelo visto, essa turminha é querida mesmo, viu? O Geógio tá por aqui, tá pedindo um abraço pros alvirrubros da Imbiribeira, Kikozinho, branco e lindo. É, um abraço aí pra galera da Imbiribeira. Pô, cara, de novo! E às vezes todo mundo percebe a preservada, menos você. O Pau Erguido tá dizendo que se o Firmino... Não! 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 Ele ia ligar a sirene aqui, mas... Não! 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 Sério! Tô achando que a sirene tá fora! Não! Ah, minha gente! Eu tenho vergonha de falar isso.